Com a Hyundai do Brasil retomando o controle de veículos produzidos e importados no país, a marca anunciou que trará seis novos carros por aqui até o fim do ano, e o mais esperado de todos é o Tucson de quarta geração. Esse é o Garage 2.0. Um modelo que de fato chama a atenção de todos os ângulos possíveis, o novo Tucson de quarta geração é um dos SUVs mais modernos disponíveis no mundo todo, e hoje, finalmente o SUV chegará ao Brasil, e o melhor, com produção nacional, mas eu falo mais sobre isso com vocês no final do vídeo. Vamos primeiramente conhecer o carro. O crossover que foi apresentado no final de 2020 com o modelo 21, se tornou um sucesso e é um carro muito bem vendido em mercados como a Europa e a América do Norte. A nova plataforma modular da Hyundai é tão boa e moderna, que a quarta geração do Tucson conseguiu dar vida a uma picape, que no caso é a Santa Cruz, e que assim como o SUV, é um dos carros mais esperados para ser lançados aqui no país. Em dimensões, ele cresceu um pouco em relação ao New Tucson que nós temos por aqui, e agora mede 4,63m de comprimento, 2,75m de entre-eixos, o que garante um ótimo espaço interno, temos 1,86m de largura, 1,66m de altura, pesando 1.659kg, e o porta-malas é enorme, acomodando até 600 litros de bagagem. O visual polêmico e ousado chama a atenção, e pelo menos a mim agrada, e eu acho ele um carro muito bonito. Na frente, o Tucson vem com uma grade toda diferentona com luzes de urnas ocultas quando as mesmas estão apagadas. O conjunto óptico inteiro é full LED para todas as versões, e temos ainda para-choque esportivo. Nas laterais, o Hyundai conta com rack de teto, pintura biton, e as rodas podem chegar a 19 polegadas nas configurações mais caras. Passando para a traseira, o novo Tucson adota spoiler integrado, aplique em cinza no para-choque, dupla saída de escape funcional e lanternas full LED interligadas. Em motorização, o Tucson lá na gringa oferece duas opções distintas. Os modelos de entrada utilizam o novo 2.5 aspirado de 4 cilindros somente a gasolina, que conta com injeção direta de combustível. São 190 cv e 24,6 kgfm de torque, tudo isso acoplado a uma transmissão automática de 8 marchas e a tração adianteira. O desempenho é ok, e as médias de consumo são muito boas para um aspirado desse tamanho. Um degrau acima, e o conjunto escolhido aqui para o Brasil, o novo Tucson trará o poçante híbrido, que é composto pelo 1.6 turbo de 4 cilindros com injeção direta de combustível a gasolina, mais um motor elétrico de 44 kW. Somando tudo, neste híbrido plug-in, nós temos 230 cv combinados e 35,7 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas e a tração, como opcional, pode ser integral. O desempenho é excelente e graças à eletrificação, as médias de consumo do novo Tucson de quarta geração são muito boas. Falando em termos de autonomia elétrica, não impressiona muito, mas ele consegue rodar até 50 km quando está com as baterias completamente carregadas. E por falar em carregamento, o modelo leva cerca de 30 minutos para ir de 10% a 100% da capacidade das baterias, isso numa estação de carga rápida, enquanto numa tomada convencional de casa, são necessárias apenas 5 horas para ele completar toda a autonomia das baterias. No interior, o novo Tucson ganhou uma bela repaginada e ele está um carro muito high-tech. O acabamento, que sempre foi bom, melhorou nesta nova quarta geração. Outro ponto de destaque é o amplo espaço interno que leva muito bem 5 adultos com folga. Em equipamentos, ele oferece teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, chave presencial, sistema de som premium de 560 watts, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, volante multifuncional com aquecimento, carregamento de celulares por indução, seletor de marchas por botões no console, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, parque assist, seletores de tração e de condução, há também climatização de duas zonas digital com saídas de ar traseiras, os bancos traseiros contam ainda com aquecimento e ventilação, além de rebatimento elétrico, ele traz ainda painel digital com tela de 10 polegadas Full HD configurável completo e muito mais. A central multimídia é a irmã gêmea do painel e também conta com 10 polegadas. Temos nela Wi-Fi a bordo, GPS nativo, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, sistema de câmeras 360 graus, entre vários outros. Agora galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. RAM 1500 Limited 2023, A picape mais luxuosa do Brasil não tem este sobrenome à toa. Dotada de itens como suspensão pneumática, rodas de 22 polegadas, faróis Matrix, ACC, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon, multimídia e painel digital, handboxes, abertura elétrica em dois estágios da caçamba, estribo ativo e muito mais, de fato, só ela para entregar tudo isso. Com somente 10 mil quilômetros rodados, esta picape vem equipada com um belo 5.7 V8 a gasolina de 400 cavalos e 56,7 quilos de torque, além da tração 4x4. Jeep Commander Limited 2022, uma das melhores opções de sete lugares do mercado, o Commander é um carro repleto de tecnologia e ainda tem um custo-benefício muito bom. Os maiores destaques dele são multimídia de 10 polegadas, bancos elétricos, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, ACC, painel digital e muito mais. No visual, o carrão ainda tem rodas de 18 polegadas, todo o conjunto óptico Full LED, sem deixar de falar da robustez da marca. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada um deles está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando aí na tela para vocês. Em segurança, o novo Tucson é um dos SUVs mais completos disponíveis no mercado hoje. Além de trazer os itens mais comuns como assistente concierge, freios a disco com ABS nas quatro rodas, sete airbags e controles de tração e estabilidade, o modelo também se destaca nos itens de condução semiautônomos. Temos alerta de mudança de faixa, comutação de farol auto automático, alerta de colisão, leitor de placas, alerta de pontos cegos, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem para manobras, detector de animais, pedestres e ciclistas, assistente de correção e de permanência em faixa e o amado pelos escravos de engarrafamento, piloto automático adaptativo que traz a função stop and go desde a versão mais simples. Finalmente confirmado para o Brasil, o novo Tucson de quarta geração promete muito avanço para a Hyundai, e agora com a montadora Hyundai do Brasil e a Kaoa entrando num acordo, com a Kaoa participando somente da produção de um carro da marca em solo nacional, mas liberando a responsabilidade total para a HMB produzir e importar os seus carros por aqui, o novo Tucson será finalmente lançado no país, nacionalizado, e o melhor, substituirá em grande estilo New Tucson, que no caso é a terceira geração do carro, que apesar de ainda ser vendido por aqui pelas concessionárias Kaoa, não está mais sendo fabricado desde o ano passado. Em preços, o novo Tucson de quarta geração com produção nacional, deverá custar por aqui entre R$ 230 mil a R$ 280 mil, mesmo a faixa de preços onde hoje, o Raval H6, Jeep Compass, Chevrolet Equinox, Volkswagen Tiguan Allspace, entre vários outros SUVs de porte médio, atuam no país hoje. Seu lançamento deverá ocorrer no final deste ano, ou mais tardar, comecinho de 2025, já nacionalizado no Brasil. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Tucson que finalmente virá para cá? Comenta aí embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho